Oi pessoal, começando mais um vídeo por aqui. Hoje eu vou fazer um piquenique com algumas amigas ali no Parque Verde. E como vocês me pediram lá no Instagram, vocês queriam conhecer um pouquinho mais o Parque Verde, então eu vou levar vocês comigo. Vamos lá? Começando esse vídeo aqui na Praça do Comércio. Aqui tá em construção agora, ó, de forma, né? E é aqui que eu moro, então vou começar daqui. E aqui, ó, tem uma escada que vai pra Rua Principal, que é a Rua Ferreira Borges. Já vou subir com vocês ali. E aqui temos essa igreja, que é a Igreja de São Tiago. Ó, ó. É bem legal, aqui tem vários barzinhos, olha. Aqui também tem um barzinho, aí tem as lojinhas de souvenir. E a praça vai ser toda reformada, então por isso que tá esses caminhões, essas coisas. Mas, bora subir pra ir pro Parque Verde. Olha só, subindo as escadas, a gente sai na Rua Ferreira Borges, que é a rua principal da Baixa. Tem muitos cafés pra muitas lojas. E agora a gente vai até o fim dela. Olha só, então o fim dessa rua a gente vai dar na praça. E agora é só seguir reto, tá vendo a árvore ali? Já é o começo do Parque Verde. Então, nós viemos de lá atrás do ônibus. Eu só atravessei a avenida e já tô aqui. Aqui é uma lanchonetezinha que tem bem no começo. Aí, olha só, aqui na frente já é a ponte de Santa Clara, tá vendo? Que é aqui através da cidade que você consegue ir pro Fórum, que é o outro shopping, que no caso é aquele ali, ó. Aí, aqui já é o Rio Mondego. Do outro lado lá também é todo o Parque Verde, olha. A gente vai passar naquela ponte. Aquela ponte é só pra pedestre, tá? Tá ventando um pouquinho? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Espero que sim. Mas aqui, então, a gente vai seguir esse caminho aqui do parque. Aqui a gente tem um barco-restaurante, que ele navega pelo rio aqui, pelo Mondego, com algumas comidinhas. E ali na frente, esse pequeno espaço aqui, também é um restaurante, que chama Itália. Eu já mostrei ele em algum vídeo pra vocês de restaurante favorito, porque eu gosto muito. Mas é assim e a gente vai andar agora no parque pra mostrar mais do parque pra vocês. Olha só, aqui a gente tem duas opções pra caminhar no parque. Tem essa opção aqui, que são umas árvores lindíssimas. Vou mostrar pra vocês. É tipo um corredor de árvores, olha. Que fica aqui do lado do rio mesmo, tá vendo? Ah, olha só, vou mostrar um restaurante pra vocês. Olha aqui. E aqui é legal, ó, porque é tudo de vidro e você come lá dentro com vista pro rio. É bem bonito. E a outra opção que a gente tem é caminhar ali por dentro, que também tem um caminho de árvores assim. Então, como eu já mostrei esse lado pra vocês, eu vou ali por dentro pra mostrar mais um pouquinho. Ligaram a fonte. E aí, que linda. Eu amo essa cascata aí, essa fonte. Cascata não, né? Fonte. É bem bonito. E aqui, olha. Eles estão construindo. Então, essa parte aqui tá toda em construção e provavelmente vai ser lanchonete, sabe? Essas coisinhas. Vai ficar bem legal. Dizem que bem antigamente era. Quando eu cheguei aqui em Coimbra já tava desativado. Então, não tava funcionando, mas agora eles estão reformando. Bem legal. Agora a gente vai por ali, ó, pra descer. Então, aquela parede que tá meio molhada, meio seca, tá vendo? Ela também solta uma água, assim. Então, nós vamos passar por ali pra descer, pra conhecer o resto do parque. Ver onde o pessoal caminha, faz seus piqueniques. Aqui, então, é onde o pessoal geralmente caminha, nessa pista de areia, assim. Aí, ali mais pra frente tem um lugar de brinquedos pra crianças. Eu já vou mostrar. Só que eu queria mostrar aqui, ó. Toda essa parte aqui é estacionamento. Então, se você vier de carro, tem como estacionar o carro aqui, sabe? Pertinho também. Então, vamos mais pra frente. Olha só, essa é a parte das crianças. Tem um balanço, tem uns brinquedinhos. O chão é aquele meio emborrachadinho, sabe? Aí, lá na frente tem um ursão, olha. Esse ursão aqui. É só um ursão mesmo decorativo pra tirar foto. Tá vendo que tem um pessoal sentado no pé? Geralmente, o pessoal sobe pra sentar no pé e tirar umas fotos. E a gente já está chegando na ponte Pedro e Inês. Que é essa ponte aqui, ó. Toda coloridinha, tá vendo? A gente vai andar mais um pouquinho. Ali na frente também, ó. Tem um carrinho de doces. Que eles sempre ficam pra vender. E sempre tem também um trailer aqui de tripas de aveiro, bolacha americana. Algumas coisas assim pra você comprar também. É que hoje, como é dia de semana, acho que ela ainda não chegou aqui. Mas é isso. E o estacionamento fica deste lado de cá. Olha lá os carros. Olha só. Já chegamos na ponte Pedro e Inês. E aí, aqui, ó. É que o pessoal geralmente faz os piqueniques. Também fazem do lado de lá. Mas desse lado é aqui a área, ó. Que o pessoal faz. Tá vendo? Aqui tem um tablado de madeira, ó. Onde você pode fazer alguns exercícios e tudo. É... Essa pista continua e dá a volta, entendeu? Então, se você quiser continuar. Mas assim, não vou mais pra frente. Só porque realmente é a mesma coisa, sabe? Não tem muito mais coisa. Aí tem uns tablados ali que dá pro rio. Eu vou filmar aqui de cima pra vocês, ó. Aqui da ponte. E tem umas meninas fazendo elástico. Olha que máximo. Tá bem gostosinho. Eles pegaram uma sombrinha e estão ali brincando. Enfim, é assim. Aqui desse lado também tem algumas pessoas, ó. Fazendo algumas coisas. E agora a gente vai atravessar a ponte Pedro Inês. Olha só. Ali que são os tablados que eu falei pra vocês, ó. Tem bastante gente que pula ali dos tablados. Tem duas pessoas fazendo stand-up, ó. Aqui no Rio. E aí, virando pra cá, olha. A gente vai passar aqui aonde eu mostrei pra vocês. Então, tudo isso aqui foi aonde eu mostrei pra vocês, olha. Aí, lá em cima, aqui, ó. Tem a universidade. É bem legal. Olha a ponte, que linda. E a ponte Santa Clara. Que é aquela lá da frente que eu já mostrei também. E é isso. Eu vou atravessar aqui a ponte com vocês pra mostrar mais um pouquinho. Eu acho que vocês não devem estar me escutando por conta do vento. Mas é dali que saem os stand-ups, olha. Ali tem os galpões. Aqui tem canoa, stand-up, essas coisas. Aqui tem um... Aqui, ó, no Rio também tem um campinho de futebol de água. Que eu não sei o nome certo, mas acho que é futebol de água. E é isso. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Que eu não sei o que é futebol de água. Hum, que delícia! Eu quero parar de tomar refri, gente, por isso que eu tô comprando água com gás. Eu tomo... Chá, você não toma, né? Ela, você toma refri todo dia! Todo dia! Todos os dias! É um vício! Duas vezes por semana, duas vezes por dia ainda, porque no almoço e na janta. Aí eu... Aí o que aconteceu? E chá, você não toma? Não. Daí eu fui com a Lau naquele, na Lagoa Azul lá, né? E aí eu fui de short. Aí eu sentei assim pra tirar foto, porque eu tirou várias fotos e eu não queria postar nenhuma, porque eu só tava celulite na foto, assim ó. Não tinha mais nada, só tinha celulite. Aí eu falei, ah, não quero postar isso não. Ai meu Deus, que susto! Você quer um pedacinho de pão? Ai meu Deus... É mancinho, né? Hum, que gostosa! Não é? Não me importa o nome. É tipo pizza. Ham cheese. Isso é boa. Depois você manda foto do saquinho. Tchau.